É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. É, lá na Black Dragons, tu ficou quanto tempo? 9K, um ano e meio? É? Por aí. Aí, igual eu falei, tipo assim, contando mais um pouco da minha história e tal. 2016, 2017, eu jogava Rainbow Six, mas era uma coisa meio que eu jogava por obrigação. Eu não gostava muito do jogo. É, Rainbow Six não parece muito teu estilo. É, meu estilo. Tipo assim, eu jogava, tipo assim, eu ficava pensando assim. Muito parado e tal. Se eu sair, eu vou pra qual jogo? Não tinha jogo. Eu não vou trabalhar no CS, vou ficar dois anos, três anos pra tentar chegar no nível. E se eu não chegar, eu vou ter perdido entre aspas, dois, três anos. Da minha vida. Então, eu jogava o Rainbow Six meio pra preencher aquela brecha ali que eu precisava. Meio que obrigado. Aí, era meio, mais ou menos o limbo, mano. Tipo assim, eu jogava o Rainbow Six, tipo assim, não desanimado, né? Mas eu não sentia aquela chama que eu sinto hoje jogando Warzone. Não sentia. Entendo o que você tá falando. Mas esse COD agora, tu só joga o Warzone, tu não joga o multiplayer normal? Não, eu jogo os dois. É? O que que tu prefere? A Warzone. É? Tu gosta, então tu gosta pra caralho mesmo de Battle Royale. Tu jogou jogar Fortnite? Pior que não. Free Fire tu jogou? Não, eu não joguei. Fortnite sem Free Fire, não joguei. Não joguei, não joguei. Não veio meter essa palestrinha de mim. Não ganho de ter o mesmo. O Fortnite foi um avô, foi também gigantesco, cara. Pensei que tu fosse curtir. Mas eu não... Será que é o trabalho de construir, né? Não, terceira pessoa também. É, é verdade. Tipo, eu joguei PUBG e tal e Apex, mano. O Apex eu gostava muito. O Apex era legal, eu gostava isso também. Tipo assim, o começo ficou um, dois, um, de um a três meses estourado. Aí a empresa... O que você acha que elas... O que rolou? Ah, mano, eu não soube manusear o game, velho. Tipo assim, eles ficaram uns três meses sem lançar novidade nenhuma. O jogo ficou, tipo assim, na mesmice. Não tinha... Tipo assim, você jogava o normal game, você não tinha, tipo assim, bônus pra jogar o normal game. Não tinha Season Pass, você não ganhava skin nova. Você ficava três meses na mídia. Só jogando. Aí a galera desanimou, mano. Era um jogo... Pô, o potencial do Apex era muito sinistro. Aí é muito vacilona, mano. Mas aí eu vou ter que concordar contigo. Aí é vacilona desde 1987. Cuspi nela.